Olá pessoal, começando mais um vídeo, essa vez aqui de Tamandaré, estou no centro da cidade e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas casas aqui que estão para alugar para vocês que estão procurando aí casas para alugar por temporada e passar o final de ano também beveillon então aqui em Tamandaré tem bastante e nesse vídeo eu vou apresentar algumas para vocês primeiro mostrando o centro, porque quem vai alugar casa por temporada vai precisar comprar alguma coisa para se manter durante os dias que tem aqui, que estão aqui então aqui no centro pessoal tem alguns supermercados bem bacana que tem depósitos de bebida, farmácia então aqui no centro também vocês vão encontrar restaurantes, sorveterias, pizzarias, funciona também durante a noite acho que é bem próximo aqui da praia as casas que eu vou mostrar a vocês ficam na parte mais ao norte essa rua aqui onde fica o comércio do centro da cidade foi recentemente asfaltada era no Paralelepípedo, então a asfalto aqui está novinho como vocês estão vendo aí no vídeo aqui ó pessoal, uma praça, pista de skate, quadra aqui fica a sede da guarda municipal então o centro aqui tem bastante comércio, bastante lojas embora não seja tão movimentado mas é bem bacana como vocês vão vendo deixa eu passar esse caminhão aqui para atrapalhar a vista de vocês aí passar o carro de som também para não atrapalhar o áudio desculpem aí pessoal, se estiver ventando muito o vento está muito forte hoje é aqui essa parte de fizeram o assalto apenas de um lado, ainda falta o outro lado aqui está a igreja de São Pedro a paróquia de São Pedro é uma igreja nova comparada em as igrejas católicas que tem aqui na região tem uma igreja antiga também de São Pedro na praia de Campos fica aqui próximo uma das praias aqui da cidade quem não conhece aí as praias de Itamandaré tem vídeo aqui no canal que vocês podem conferir tem um vídeo de todas as praias de Itamandaré de Boca da Barra até a Praia dos Carneiros tem um vídeo de todas estou apresentando para vocês aqui um pouco do centro da cidade aqui na frente eu vou dar uma pausa e começar na parte onde já eu encontrar as casas para alugar e as pousadas também que eu encontraram também o pessoal vou filmar para vocês tomara que elas tenham aí o telefone na frente para eu deixar registrado também o telefone então nesse vídeo mostrando as casas eu vou mostrar o telefone tomara que não tenho tanto daquelas casas com a fachada toda fechada que não dá para ver a casa que daí atrapalha com o telefone vocês entram em contato daí vocês pedem fotos e e vão pegar todas as informações como assim o valor também então eu vou dar uma pausa aqui começar um pouco mais da frente para vocês verem aí as casas que tem aqui na região para alugar então pessoal continuando segundo o Google Maps estamos na rua O O de Ovelha então as ruas aqui tem letras aí do alfabeto e começar por essa rua aqui logo aqui tem uma casa aí para alugar temporadas e finais de semana com internet deixa eu me aproximar mais um pouco aqui vocês vão vendo aí terraço da casa bem espaçoso inclusive a casa está até decorada aí para o Natal bem bacana se eu não vejo piscina aqui pode ser que seja lá atrás tem um espaço enorme lá atrás vou mostrar para vocês aqui então acredito que a piscina seja lá atrás ficam uns dois ou três carros aqui e aí vocês vão vendo aí o contato a oito sete aí oito sete é de alguns municípios do sertão e do agreste de Pernambuco provavelmente o dono é desse lugar aí vamos continuar pessoal aqui na frente fica uma pousada chamada Bom Jesus inclusive tem um inscrito aqui do canal que me pediu eu mostrar a frente dessa pousada então aqui não é tão longe do mar deixar aqui o telefone para vocês então é só dar uma pausa aí no vídeo e anotar o número aí diárias com café da manhã vamos seguir por aqui essa rua aqui se você seguir direto só é sair na praia de Itamandaré a praia que eu filmei há poucos dias inclusive deixando os preços é muito barato você comer nessa praia de Itamandaré você encontra almoço aí bem baratinho inclusive essa casa verde aqui também vende almoço custa 15 reais aqui você consegue comprar gelo água de coco água mineral deixa os carros passarem aqui para continuar por essa rua vídeo assim pessoal não tem como ser pequeno porque vamos falar de alguns detalhes mostrar as casas pelo menos o que eu posso mostrar né então deixando o número para vocês aí é bem fácil é só vocês entrarem em contato a casa que vocês se interessarem aí ou pousada que eu vou deixar pousadas também então com o contato é muito mais fácil é como se diz aquele ditado bem popular aqui no Brasil você está com a faca e o queijo na mão então as casas que tiverem para alugar por temporada que estiver ocupada eu não vou filmar então vou filmar apenas as que estiverem desocupadas aqui tem uma pousada pousada Mar Azul que dá o contato também é só vocês aí dar uma pausa e anotar esse contato então aqui fica a recepção da pousada desse lado check-in e desse lado aqui a pousada lembrando tudo isso aqui é próximo da praia pessoal não estamos longe não eu vou continuar direto vocês vão perceber aqui tem outra pousada pousada Cambará não tem um número aqui na frente então fica bem de frente aqui são duas pousadas uma de frente para a outra vamos continuando vocês vão vendo aí que as ruas são de terra mas como estamos aqui no verão vocês não vão encontrar aquelas poças de água que vai atrapalhar e também não tem tantos buracos assim fundos que vai atrapalhar o trânsito do veículo tem até uma para alugar aqui o pessoal está reformando mas mesmo assim eu vou pegar o número aqui para vocês só anotar o número dessa casa aí pessoal deixa eu sair daqui que está tocando a música senão vai dar direito ao doutoral vocês vão vendo bem ali na frente é o centro de Itamandaré bem aqui próximo ontem essa quase aí já tem um supermercado então quer alugar a casa aqui nessa área até a pé consegue chegar ali no supermercado bem rapidinho 100 metros dessa rua você encontra o supermercado e vamos continuar por aqui tem várias várias casas mesmo pessoal aqui em Itamandaré tem pessoas que constroem as casas aqui somente para alugar por temporada tem muita casa mesmo disponível claro que não eu vou pegar todas aqui tem mais uma deixa eu ver se eu consigo pegar o número aqui pela brecha do portão então está aí pessoal é só vocês anotarem deixa eu dar um zoom maior então sempre assistam aí com o celular deitado porque o celular em pé o número vai ficar muito pequeno daí algumas pessoas não vão conseguir ver espaço aqui é enorme só não vejo piscina aqui na frente tem churrasqueira espaço enorme aqui na frente bom para quem tem criança como eu falei só não vejo piscina tem o chuveiro quando vier salgado do mar só tem umas pessoal que a fachada aqui o muro é muito alto não dá nem para ver como é a parte de dentro tipo essa aqui o cara tem zap é só vocês pedirem fotos aí de como é a casa e também como é a frente aí se tem piscina e tal quantos quartos quantas pessoas são dois andares é o térreo e o primeiro andar dois pavimentos quer dizer então a fachada aqui me impede de ver mas vamos continuar logo aqui ao lado já vem de água mineral água aqui custa seis reais o galão com dezenove litros e meio inclusive tem um aqui tem uma placa aqui dizendo que aluga anual pra vocês que querem morar em Tamandaré vejam só um conjunto aqui me parece ser quatro apartamentos vocês vão vendo algumas pessoas querem alugar suas casas mas tem uns que não fazem nem a manutenção aí limpando a grama a frente da casa mas eu acho que se alguém alugar eles resolvem aí limpar o número tá bem pequeno aqui bem apagado mas eu vou tentar chegar bem próximo aí vocês vão vendo aí ó 81 984 80 1871 tá aí embaixo falando que é anual tomara que seja mesmo porque tem algumas pessoas que querem alugar normalmente querem passar por exemplo seis meses ou um ano no local ou até morar e daí essa foi a primeira que eu achei até agora isso aqui ó já são casas pra vender inclusive imobiliadas e são duas daí vocês anotam o número não sei se são essas aqui é só vocês anotarem o número aí caso se interesse então pessoal continuando essas últimas casas que vocês viram aí pra vender são as duas por 550 reais então bem bacana aqui próximo da praia primeiro andar bem bacana pra quem quer comprar casa ainda mais imobiliadas então considerando o local onde elas são mais um aqui pra alugar essa tem piscina piscina uma área boa pra churrasco ducha deixa eu dar o zoom então aí vocês vão vendo ó essas gredas atrapalham um pouco mas deixa eu pegar também aqui um pouco da casa tem piscina bem bacana aqui a área de churrasco com a mesa enorme duas bancas de um lado e do outro tem a pia que me parece ser acho que deve ser um banheiro e uma ducha pra vocês se refrescarem se lavarem antes de entrar na piscina ou quando vier da praia e vamos continuar ainda por essa rua estamos na rua pessoal se eu fosse fazer um vídeo aqui mostrando todas as casas que tem pra alugar seria muitas horas de vídeo porque tem muita muita mesmo essa parte é o nosso de Itamandaré não mora quase ninguém o pessoal só constrói casa pra alugar tem mais um aqui deixa eu dar o zoom pra vocês anotarem o número não tem o DDD mas provavelmente aí é 81 esqueceram de colocar o DDD é bom filmar vários pessoal porque daí pode acontecer de algum número desse não funcionar né tem gente que coloca aí os números e daí às vezes perde o chip sei lá e não atualiza o número e outra coisa que vocês ouviram aí que tem os guardas com certeza é guarda patrimonial fazendo ronda durante o dia aí que é bacana estamos Andaré é uma cidade bem tranquila aqui tem outra casa pra alugar chegar perto a grave vai atrapalhar mas eu vou falar pra vocês é 81 DDD 99497 6407 o de baixo é 9913 3802 então a casa aí tem uma área bem grande ao redor só não vejo piscina mas vamos seguir deixa eu chegar perto dessa aqui tem uma placa de venda inclusive aí é de uma imobiliária esse número 9907 3035 então vocês estão vendo o site aí também outros contatos embaixo deve ser e-mail então pessoal é ou e-mail ou instagram né é bom filmar várias justamente por conta disso que eu falei algumas pessoas perdem o telefone não atualizam e daí fica difícil de você entrar em contato por isso que é acho que pelo menos alguns aí vão funcionar então deixa eu mostrar aqui isso aí por temporada só vocês dão uma pausa e anotar o número ficar focando muito em demorando muito no número isso aqui é uma fachada enorme deixa eu descer um pouco aqui da bike tentar mostrar aqui pela brecha do portão então aqui eu não consigo ver a piscina mas tem ali chuveiro tem uma área ali para churrasco churrasqueira aqui do lado se ela não consegue pegar terraço bacana da casa infelizmente algumas não dá para mostrar bem a frente da casa e vamos seguir pessoal então esse vídeo é dedicado para quem está procurando casas para alugar aqui pousadas para ficar não vai ser aquele vídeo costumeiro que eu gosto de mostrar as belezas do local é um vídeo aqui também útil as pessoas me pedem para fazer isso aqui tem mais uma então depois dessa rua pessoal vou seguir em direção mais ao norte para mostrar outras ruas essa daí está vendendo ou alugando para notar o número uma casa também com dois pavimentos bem conservada bonita estão vendo aí cabem alguns carros aqui na frente quem quiser depois pode até fazer uma piscina instalar uma piscina então pessoal bem ali na frente já fica a praia eu não vou dar pausa não eu vou continuar ainda tem mais outra casa aqui bem bacana para alugar também que é essa daqui então deixa eu dar um zoom no número tem fixo tem celular final de semana e temporada como estamos nos aproximando da virada do ano no começo de dezembro o legal é vocês ligarem rápido quem quer passar o réveillon por aqui apesar de ter muitas casas aqui acredito que não vão ser todas alugadas tem casa demais vai ver quem tem mandarei pessoal isso aqui só tem a fachada mas eu vou filmar o número para vocês tem um pé de manga carregado ali isso aí já é bom olha só aí então mais uma vez assiste com o celular deitado ou na tv se for possível para vocês conseguirem ver o número bem porque assistir com o celular em pé fica muito pequena a tela e você não conseguir ler direito o número então são muitas casas pessoal para se alugar aqui deixa eu mostrar essa que é imobiliada estão vendo os móveis deixa eu dar um zoom para vocês verem o número então como vocês estão vendo a maioria é por temporada e final de semana para quem quer morar aqui na cidade se consegue sim casas mas vocês estão vendo que é muito difícil tem as casas mais simples no subúrbio da cidade não sei se todo mundo se agrada mas daí vocês podem deixar nos comentários que depois eu procuro as casas que são mais longe do centro que não são tão perto da praia também vocês sabem quanto mais perto da praia mas é caro eu vou continuar aqui pessoal sem dar uma pausa porque eu quero mostrar o quão perto eu estou da praia de Tamandaré estou a uma quadra da praia depois dessas casas que vocês vão vendo aí na frente já é a praia de Tamandaré aqui vocês vão encontrar uma estrutura bem bacana todos os dias da semana então vejam bem como estamos próximos da praia a praia já é aí ali está o maravilhoso mar aqui de Tamandaré vou mostrar mais de perto aqui para vocês depois eu vou para outras ruas mais na frente inclusive vou mostrar depois algumas ruas que ficam mais próximas lá da igreja da praia de Campas não a dos carneiros é claro a cidade não vai até lá próximo à igrejinha lá na parte da igrejinha só tem mais resortes e restaurantes e hotéis vocês vão vendo aí pra Tamandaré vocês alugando essas casas que local maravilhoso vocês vão ficar aí ficam os quiosques que eu mostrei o preço vocês almoçam aí na beira da praia por menos de por menos de dezoito reais tem peixado aí para quatro pessoas por apenas cento e vinte reais então aqui ó tem alguns arrecifes logo na as proximidades aqui da praia vocês vão vendo essas partes mais escuras na água justamente aí os arrecifes aqui é uma água cristalina um azul turquês impressionante a cor da água aqui de Tamandaré não perde nada para Maragogi como vocês estão vendo naquela briga besta de alguns moradores de a minha praia mais bonita mas na verdade pessoal tomandaré não perde nada para Maragogi estou falando da cor do mar do mar entendeu a tranquilidade a água ser quente ter arrecifes também é praticamente a mesma coisa inclusive os arrecifes aqui são bem próximos como vocês estão vendo e agora vamos seguir para outras casas e bem ali está o mar pessoal e aqui de frente saindo aqui já avistei essas casas são para alugar por temporada deixa eu pegar o número aqui para vocês filmar o número vamos dar uma pausa e anota caso vocês se interesse deixa eu mostrar aqui para vocês são três prédiozinhos aí todos tem churrasqueiras e aparentemente uma piscina lá em cima na laje do primeiro andar e vamos chegar agora em direção mais ao norte aqui da cidade aqui também na área dos quiosques bem bacana aqui em frente à praia tem essa pousada pousada mais uma casa para alugar por temporada então só pegar os dois números aí e aqui os quiosques e o mar então pessoal estamos aqui a uns 200 metros do mar tem essa casa aqui que está com a placa de vendes ou aluga-se deixa eu dar um zoom no número inclusive tem até um pé de manga aqui na frente uma área bem bacana o jardim está bem cuidado vocês vão vendo aí caso alguém se interesse por essa casa só entrar em contato e vamos seguir estou aqui agora pessoal próximo à praia de campo aí na frente fica o hotel ancoradouro hotel e pousada que está aí com diárias a partir de 244 no triple advisor uma estrutura bem bacana aí vocês estão vendo e bem próximo aqui da praia de campas aqui do lado tem uma casa pra alugar pra alugar chegar mais próximo e agora deixa eu mostrar o número pra vocês está está com certeza é 81 só dar uma pausa aí anotar o número então então procurar mais algumas casas aqui próxima praia de campas depois eu vou mais pra próximo da praia dos carneiros estamos aqui ainda na rua 8 pessoal vocês vão vendo aí mais um número dessa vez dessa casa aqui vou mostrar um pouco aqui do que dá pra ver estamos aqui bem próximo da praia e vamos continuar e aqui nessa parte pessoal vocês vão vendo que as ruas que já tem aí o calçamento quem vier por aqui pegar um dia de chuva já não vai ter tanto problema sendo que as ruas anteriores do começo do vídeo também não são ruas tão esburacadas vamos seguindo aqui mas essas ruas aqui na minha opinião são bem mais bonitas aqui na frente tem contatos que eu vou filmar pra vocês também alugos de casas e chalés para finais de semana e temporadas então aí está o número pra vocês eu creio pessoal que um tipo de vídeo assim ajuda muito porque daí você que está longe nunca vai imaginar nem adivinhar esses números né nem todo mundo aí que tem essas casas pra alugar coloca aí no nesses nesses aplicativos ou sites que vendem viagens e também alugam apartamentos essas coisas mas daí estou por aqui fazendo esse vídeo pra vocês pegarem alguns números desses e caso se interessar por alguma casa aí se gostar só entrar em contato com o proprietário responsável aqui são chalés chalés das campas como eu falei estamos aqui próximo à praia de campas deixa eu dar um zoom no número ddd 8132712206 e o outro é o mesmo ddd 9 9634 não peraí 9963 4627 isso então são os chalés aqui estão bem pintadinhos deixa eu voltar um pouco aqui pra vocês verem mais ou menos a frente pelo que eu estou vendo aqui são 4 bem bacana aqui e próximos da praia de campas depois daquele prédio ali na frente já é a praia estão bem pertinho vamos seguir procurando mais e outra coisa também pessoal que está relacionado a aluguel de casa compra de casa também loteamento aqui tem um vou mostrar aqui pra vocês inclusive vou deixar aí na tela o número da corretora a Débora pra vocês entrarem em contato com ela são as últimas unidades desse loteamento terreno bem plano as ruas são calçadas aí inclusive vai se instalar aqui nesse loteamento o pessoal aí do corpo de bombeiros o pessoal da polícia militar então vai ter aí ciclovia os partezinhos bem legais aí pra criançada praças bem legais já fiz um vídeo desse loteamento faz algum tempo então é bem completo aqui vocês podem entrar em contato aí com a corretora Débora são as últimas unidades então corre rápido aí pra adquirir teu lote fica aqui as marchas da rodovia a rodovia fica lá do outro lado tem enorme esse loteamento aqui dos dois lados inclusive e bem próximo aqui da praia fica uns três quadros da praia de Campas uma praia sensacional daqui a pouco eu vou sair lá onde tem a igreja de São Pedro pra vocês verem como essa praia de Campas é bonita então segue o vídeo aí então pessoal continuando aqui mostrar pra vocês nós vamos sair aqui na igreja de São Pedro a antiga igreja de São Pedro tem a lá do centro né a moderna e tem essa daqui que é mais antiga e vou te mostrar aqui como é aqui na frente tem a praia de Campas vocês estão vendo aí que área grande tem como você estacionar seu carro aqui e deixando uma coisa clara aqui pessoal é que eu não filmo algumas pousadas por conta que eu vejo a estrutura muito precária e daí se eu não me hospedaria lá não vou mostrar pra vocês indicar pra vocês né então algumas pousadas que deixam a desejar só pela parte de fora imagina dentro então eu não mostro deixa eu seguir até aqui na praia aí vocês vão ver informações com algumas placas de toda a praia tem essas informações aí o pessoal da prefeitura colocou inclusive com a lista né de todas as praias aqui estamos na praia de Campas boca da barra fica pra cá praia do Forte Pontal do Lira tamandaré e pra esse lado perua preta praia do buraco e praia dos carneiros então deixa eu chegar aqui na frente pra vocês verem que belezura é essa praia de Campas se vocês alugarem uma casa nessa área é essa praia que vocês vão ter digam aí se não é o paraíso é incrível pessoal incrível mesmo os arrecifes ficam bem próximos da areia como vocês vão vendo aí essas partes escuras e o azul é surpreendente aqui também tem um pessoal que faz o passeio de lancha bem bacana girar pra esquerda pra lá fica a perua preta a praia do buraco e também a praia dos carneiros lá naquele pontal vocês vão vendo já é a praia dos carneiros inclusive quem gosta de caminhar vai a pedra aqui até lá a maré está abaixando estamos aqui às 10h21 da manhã hoje que é dia 6 segunda-feira 6 de dezembro de 2021 e agora pessoal vou mostrar mais algumas casas pra vocês inclusive mais pra lá próxima praia do buraco praia perua preta que é próxima praia dos carneiros então vamos lá que pra lá as casas são mais de alto padrão e aqui por trás da igreja pessoal tem esse letreiro com o nome tamandaré alguém pode até dizer ah você não mostrou a frente da igreja mas daí eu já mostrei em outros vídeos isso aqui é apenas pra mostrar mais as casas que estão pra alugar inclusive aqui tem um bem atrás da igreja deixa eu dar um zoom no número então daí vocês só dão uma pausa deixa eu mostrar aqui a frente da casa essa tem piscina bem bacana então caso vocês se interessem é só entrar em contato pausazinha vamos agora sentido norte que é pra cá ainda aqui pessoal na praia de campos mais uma casa aí pra alugar essa com piscina vou mostrar aqui pra vocês a piscina fica desse lado aqui é isso aí a rua que é aqui a principal da praia de campos se você vem lá do centro de tamandaré muito fácil chegar aqui pra lá você vai pra perua preta pra do buraco também carneiros segue aí na mesma rua mais uma aqui também por temporada final de semana vocês vão vendo que é muito raro você achar uma casa pra alugar aí anualmente então vocês vão vendo aí tem piscina que é um privê térreo mais dois andares em cima e é isso aí tem duas churrasqueiras muito bacana então vamos seguir pessoal sempre ao norte e agora eu estou aqui pessoal ao lado do Bahia Branca Beach Resort e está com diárias aí no book.com de 735 reais aqui ao lado tem essa rua bem bacana para pedestres como vocês estão vendo ampliar mais então aqui ao lado aqui fica o resort não dá pra repetir a coisa mas aqui em frente fica a praia sempre mostro alguns trechos aqui da praia pessoal mostrando aqui por conta que é pra vocês entenderem em que área eu estou e como é a praia que é o que chama atenção aqui dos turistas é justamente esse mar surpreendente essas praias espetaculares e quem vai alugar uma casa aqui quem vai se hospedar por aqui quer saber como é a praia ou as praias do entorno estamos aqui na praia conhecida como Perua Preta vou mostrar pra vocês ali na frente arrecifes descobertos é um lugar incrível deixa eu dar um zoom mais uma vez pessoal o vídeo vai ficar longo mas pra mostrar aqui mais algumas coisas pra vocês mais algumas casas não tem como encurtar muito o vídeo não ali estão os arrecifes inclusive descobertos e a maré ainda está abaixando e pra ali fica a praia do buraco e a praia dos carneiros sensacional não é não essas praias de Itamandaré são incríveis inclusive daqui dá pra ver já a ilha de Santo Aleixo deixa eu dar um zoom pra perder qualidade mas pra vocês verem então aí no meio do vídeo está a ilha de Santo Aleixo que já fica no município de Siriaen e é uma ilha sensacional então vamos continuar vou te mostrar mais algumas casas de aluguel aqui nessa área segue aí pessoal então aqui pessoal mais um lugar bem bacana na praia da Perua Preta anotem esse número aí alugue aí pra casamentos dos feriados os finais de semana então é um espaço bem bacana aqui tem uma piscina ali a vegetação ainda está deixando o V direito mas tem uma piscina ali deixa eu ampliar agora então é um espaço muito bacana aqui dá pra acomodar bastante pessoas e logo ali está o mar então caso vocês se interessem entre em contato com esse número aí que apareceu na tela uma estrutura muito bacana aqui na praia da Perua Preta em Tamandaré então segue o vídeo aí vamos procurar mais daqui a pouco vamos terminar o vídeo mas já vou mostrar mais algumas pra vocês e aqui ó pessoal tem esses privês vários apartamentos aí estão pra alugar pena que alguns números são muito pequenos e o zoom do selar não vai pegar direito mas vou ver o que é que eu consigo pegar aqui então fiquei na rua principal estou aqui no meio da rua e eu vou tentar mostrar alguns números de perto pra vocês o que der pra mostrar aqui então aí está um isso aí está com um número um pouco maior 98720404 DDD81 deixa eu ver se eu consigo pegar outro mais um ali ó DDD81 também 9 99472901 tem mais um aqui embaixo esse está bem pequeno 99401 0578 então vocês vão ver a estrutura bem bacana e vamos seguir procurar mais ainda na mesma rua dos privês pessoal tem essa casa aqui com piscina que está à venda churrasqueira deixa eu chegar mais perto do número onde está aí em cima tem outro número para você que se interessa em comprar casas aqui em Tamandaré entre em contato aí e a localização aí é claro não é tão barato mas está a uma quadra do mar aqui essa praia sensacional da perua preta e agora vamos seguir e olha aí pessoal mais uma casa bacana aí estão os números estão os números para os seres que entrarem em contato espaço bem bacana deixa eu ampliar aqui e lá atrás tem uma piscina tem também área de churrasco muito legal então para quem pensa aí que somente gaúcho gosta de churrasco está enganado nós nordestinos também gostamos e muito o único problema é o preço da carne mas que nós gostamos de churrasco pode apostar que sim então como vocês viram nesse vídeo aí Tamandaré tem muita casa pessoal se eu fosse filmar todos os números aqui haja tempo de vídeo aqui tem mais uma uma piscina bem apertadinha aqui mas bem bacana uma churrasqueira desmontada ali inclusive é das churrasqueiras com que eu trabalhava iguaizinhas provavelmente é do lado da fábrica está em reforma então vocês vão vendo que casa para alugar aqui é muita mas é muita mesmo então nesse vídeo pessoal como vocês viram no título aí são casas para alugar já falei de várias pousadas aqui nas préditas Amandaré como eu falei também anteriormente que tem algumas pousadas que eu não filmo porque a estrutura não é tão bacana mas pulei algumas também com estrutura muito boa justamente porque aqui eu quero mais focar nas casas vocês vão vendo que a estrutura das casas nessa parte aqui são bem bacanas bem bacanas mesmo então tem um aqui muito legal com piscina também vocês vão vendo aí claro sempre tem pessoas que vão querer uma coisa com padrão mais elevado nessa parte aqui pessoal da praia da perua preta praia do buraco e mais próximo da praia dos carneiros então as estruturas das casas são bem mais elevadas anota o número aí essa está a venda já tem outra placa ali com outro número vende-se ou aluga-se aí daí você entra em contato com esse número que eu mostrei agora vocês vão saber e é claro o pessoal mostrando também a estrutura aqui da rua vocês vão vendo como é que é e bem próximo da praia o mar está bem ali na frente então é muita casa pra alugar pessoal muita casa mesmo como eu falei o pessoal constrói as casas somente pra alugar vai dar um resultado bom aí se consegue alugar sempre né dá um resultado muito bom e a maioria quer alugar por temporada porque na temporada aí conseguem lucrar mais do que o aluguel anual por isso que vocês não conseguem achar tantas casas pra alugar anualmente né muita gente quer morar por aqui mas complicado então o que eu sempre cito existe existem os lugares mais distantes da praia só que muita gente não quer né que é alugar a casa próxima praia anualmente é bem complicado felizmente bacana aqui vou entrar aqui pra mostrar a vocês os quiosques que tem aqui como ele é interessante pelo menos a entrada dele aqui muito bonito hoje não é vídeo de praia em outro vídeo eu passo por aqui e pego aí os preços só pra mostrar a estrutura do quiosque como é massa muito da hora então pra você que gosta de tirar fotos tem um plano de fundo bonito olha só muito bacana mesmo e o acesso é público até a praia mas como eu estou mostrando pousadas hoje não vou entrar aí e pegar detalhes e preços outra vez eu passo inclusive eu quero até pedir desculpa ao meu amigo Luiz que é lá de Moreno eu falei que vinha no outro final de semana aqui faz mais de uma semana que eu vinha filmar aqui as casas pra alugar mas daí os planos deram errado inclusive ainda hoje o meu plano era de ir para Porto de Galinhas mas como ontem à noite estava chovendo aqui então como a pista não tem acostamento eu ando muito fora da pista e daí eu pego muita lama eu desisti de ir para Porto de Galinhas hoje então vou mostrar aqui mais alguns números pra vocês daqui a pouco vou encerrar o vídeo aqui ó tem uma piscina bem bacana são uns flats né está aí pessoal só anotar o número a estrutura daqui é bem bacana piscina churrasqueira cada apartamento tem uma churrasqueira muito bacana e outra coisa tem muitas ruas aqui em Tamandaré sem pavimentação como vocês estão percebendo alguns deixa eu mostrar mais pra vocês aqui outro número de aluguel vocês entrarem em contato aí então muitas ruas aqui não tem pavimentação essas cidades aqui litorâne são assim crescimento na área do turismo é grande mas as cidades não acompanham com a infraestrutura adequada tenham isso em mente isso aí vende ou aluga o número está bem pequeno deixa eu dar um zoom aqui ver se dá pra ver melhor então dá uma pausa nota aí agora um pouco da fachada da casa vou seguir então o que eu estava falando pessoal vocês vão vendo aí o turismo cresce bastante Tamandaré cresceu bastante apesar de ser um município novo com 26 anos mas Maragogi também que é bem mais antigo São José da Coroa Grande e o turismo vai crescendo nessas cidades mas a cidade a estrutura da cidade não acompanha o turismo então quem vier pra cá por favor pessoal não xinga o lugar porque assim vocês ofendem os moradores a culpa não são das pessoas e sim do poder público que não faz nada pela cidade ou faz muito pouco então é desse jeito vou dar uma pausa aqui e ali na frente eu mostro mais algumas e encerro o vídeo fica aí no vídeo então pessoal espero que vocês estejam gostando desse vídeo é um vídeo bem diferente sei que quem procura mais pra ver paisagens e praias se não é um vídeo ideal aqui é pra mostrar aí os números das casas e as possíveis fachadas que eu posso mostrar pra vocês aí seria legal eu poder entrar dentro da casa mostrar todos os detalhes mas daí não é tão viável não é tão fácil assim então dando uma pausa aqui apreciar um cajuzinho estou debaixo de um cajueiro aqui e vou continuar com mais algumas casas ali na frente pra vocês segue aí pessoal espero que vocês gostem não esquece do like se inscreve no canal se não for inscrito nós filmamos praias aqui da região e pra você ficar atualizado aí se inscreve ativa o sininho pra receber novos vídeos desde já eu agradeço a todos vocês e se puderem compartilhar esse vídeo muito obrigado pessoal desculpa qualquer coisa aí o vídeo é bem simples mas eu faço aqui com todo carinho pra vocês eu agradeço de coração a presença de cada um aqui no canal valeu e aqui pessoal tem esse privê como vocês estão vendo estamos na parte de trás e tem algumas placas de alugas e eu vou filmar o número aqui pra vocês dar um zoom nesse primeiro só lembrando pessoal daí vocês entram em contato solicitam as informações e também imagens aí do apartamento deixa eu dar um zoom nesse aqui também e aqui pessoal será serão os últimos números que eu vou filmar pra vocês tem muito mais dá até pra fazer outro vídeo em outro dia acho daqui pro final do ano eu passarei de novo em outras ruas porque tem muito contato pessoal muito apartamento muita casa pra alugar então vocês vão vendo aí muita 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 casa mesmo muito apartamento pra alugar pra o vídeo não ficar gigante e como também não é um vídeo é e como também não é um vídeo aqui digamos assim nos padrões do canal sempre faço vídeos mostrando as belezas do local hoje está bem diferente então ficaremos por aqui como eu já falei repetindo mais uma vez tem muito mais pessoal então você que mora perto tem Recife mesmo puder dar uma passadinha aqui em Tamandaré você vai encontrar muito mais casas pra alugar do que eu te mostrei então nessa área aqui a maioria das casas parece que foram construídas aí somente para aluguel agradeço mais uma vez a presença de cada um aqui muito obrigado pelo carinho eu vou encerrar o vídeo aqui tem um hotel praia dos carneiros flat hotel daqui eu vou terminar tem vários edifícios desses aí de três andares aqui na área e muitos com placas aí na frente de aluguel então você quer desfrutar das belas praias de Tamandaré essas incríveis praias ficaram aí algumas opções pra vocês vamos terminar aqui na beira da praia né no cartão postal da cidade lembrando que Tamandaré também tem uma cachoeira muito bacana que eu costumo mostrar aqui no canal aqui fica uma pousada nessa área também fica o restaurante de visa dos carneiros e do lado fica um hotel esse lado aqui inclusive tem áreas bem em conta e aqui em frente a praia com seus arrecifos magníficos e os arrecifos são bem altos e aqui eu vou encerrar o vídeo agradeço a todos vocês muito obrigado Deus abençoe até o próximo vídeo tchau tchau tchau